Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 After all that? How can you still be alive? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GIVE ME YOUR POWER A CIDADE NO BRASIL 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nooo Gah can't see Agh I can't see Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Use your right eye You can see with it Concentrate Focus your energy Right Eye Focus Must Concentrate Comcentrate Coop Comcentrate 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 ...Must finish him You I must give Isaoi everything I've got. Ha! Fool. I'll take your sword. And your power with it. NAmico! No! Not you! Eu vou tomar isso! A arma é muito forte para você! Get up, Rikimaru! Rikimaru! Me dá a arma! Rikimaru Onde está Rikimaru? Meu Deus, olhe! Dê o que? Certo, meu Deus! Nós temos que saírem! Wait... É já ovelo... Não e nem a Tenrai por ser uma sorceria Nós poderíamos derrotar nosso poderoso Ninja. Nós somos sorteos que esses dois estão à nossa parte. Muito sorte, mesmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I have been expecting you. I grow tired of delay. Of waiting in the dark. You may now amuse yourself to your heart's content, my lord. The time has come. . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri